Diobadias, capítulo 1, versículo 1º, do 1 ao 4. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações um embaixador, dizendo, Levantai-vos, e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no coração, que me derribará em terra, se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali derribarei, diz o Senhor. Amém? Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tem concedido em nossas vidas, Senhor Jesus. Somos eternamente gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Receba esta noite a nossa adoração em teu nome, e venha falar mais uma vez aos nossos corações esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. 267 Ó que saudosa lembrança, tenho de ti, ó Senhor, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu, em breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei, por esta terra de além, e lá terminarei, as muitas lutas de aquém. Lá está, meu bom Senhor, o qual eu desejo ver, Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Bela Mãe. Bela Mãe, bela esperança, dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças, que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Senhor, livres serão de pecar, e de toda tentação. Sim, eu porfiarei, por esta terra de além, e lá terminarei, as muitas lutas de aquém. Lá está, meu bom Senhor, o qual eu desejo ver, Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura, que são formosos os pés, daqueles que boas novas, levam para os infiéis. E se tão belo é falar, dessas grandezas aqui, que não serão gozar, a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei, por esta terra de além, e lá terminarei, as muitas lutas de aquém. Lá está, meu bom Senhor, o qual eu desejo ver, Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Amém? Vamos cantar o hino do Novinário, Agradecimento. Ó Senhor, neste momento, eu te agradeço, por estar aqui. Se estamos nessa terra prometida, é porque Tu és fiel. Com Josué possuímos esta terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa pros eleitos deste dia, Que a terra é nossa, eu quero comer, dos frutos desta terra, tudo que foi plantado, é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer, sete selos revelados. A mensagem de um novo nome, hoje é o que Deus tem nos dado. Rana plantou os sete selos revelados, por inspiração, hoje a esposa está colhendo um novo nome, por revelação. Por revelação, quando João comeu o livrinho aberto, foi doce como mel. Com Josué, com Josué, com Josué, possuímos esta terra, expulsamos todos os gigantes, Porque a promessa pros eleitos deste dia, que a terra é nossa, eu quero comer. Dos frutos desta terra, tudo que foi plantado, é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer, sete selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome, Hoje é o que Deus tem nos dado. Amém? Vamos adorar a Deus através das nossas ofertas. Amém. 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 393 Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem respostas Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele incende a sua mão É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Está chorando louve Precisando louve Está sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem nele confia Caminha contigo De noite e de dia Erga suas mãos Sua benção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente ouve Está chorando louve Precisando louve Está sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele trabalha Pra quem nele confia Caminha contigo De noite e de dia Erga suas mãos Sua benção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Amém? Alguns dos nossos Virem ir pra cantar? Vou cantar um e-mail especial Depois desse hino Vão receber o nosso pastor Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Estar aqui Mas Deus falou assim Este aí vou levantar E onde colocar a mão Ele vai prosperar Não chore Quem cuida de você Você não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou Te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Nem era pra você Estar aqui Mas Deus falou assim Este aí Este aí vou levantar E onde colocar a mão Ele vai prosperar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou Te dizer Que cuida de você Amém Vamos nos colocar de pé Com nossos olhos fechados Vamos cantar Adoramos o Rei Jesus Amém 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 Ministramos o louvor Bem forte, adoramos Adoramos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés O Teu nome Boa noite, irmãos Deus abençoa cada um dos irmãos Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 6 6 de 1 Timóteo Versículo 8 Tendo porém sustento Tendo porém sustento E com que nos cobrirmos Estejamos com isso contentes Mas os que querem ser ricos Caem em tentação Em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas Que submergem os homens na perdição e ruína Porque o amor do dinheiro É a raiz de toda espécie de males E nessa cobiça Alguns se desviaram da fé Se traspassaram a si mesmo Com muitas dores Mas tu, ó homem de Deus Foge dessas coisas E segue a justiça A piedade A fé O amor A paciência A mansidão Nosso Deus E querido Pai Celestial A cada dia O Senhor nos dá uma poção Que necessitamos Venha falar conosco Advertir-nos Alimentar nossas almas Nos dá ânimos Enquanto nós caminhamos Através da sua palavra Fala conosco Pai Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Poder sentar irmãos Eu vou falar de algo Que, na verdade Todo mundo gosta Todo mundo gosta de dinheiro Mas será que o dinheiro responde tudo? Será que responde tudo? Será que soluciona tudo O dinheiro? E para isso nós temos que ir na Bíblia Deus diz para o profeta Se cuidar de três coisas Uma delas era o dinheiro Era fama, mulheres e dinheiro E você sabe que Jesus pregou E ensinou E a maior parte dos seus ensinos Ele fala de dinheiro Todo mundo precisa de dinheiro Ele falou da parábola da semente Você planta Você colhe Você vende Não é isso? Ele falou do Semeador Ele falou do joio Também era semente Ele falou da rede Você pesca E você vende E você come Então o dinheiro está envolvido Noé construiu a arca Será que ele ganhou as madeiras? Ou comprou as madeiras? Porque Deus não aceita nada de graça Noé teve que investir Tudo o que tinha Para fazer a arca Quando Israel saiu do Egito Eles trabalharam no Egito 430 anos E o Senhor já tinha dito a Abraão Que eles não iam sair de mãos vazias Eles iam sair com um grande tesouro Os egípcios deram Eles tiveram que pagar Durante aqueles anos de escravidão Tiveram que indenizar o povo de Deus Então Se você vai ver Nas parábolas de Jesus Nos seus ensinamentos Ele fala dos talentos Jesus Em Atos dos Apóstolos Capítulo 20 Verso 35 O apóstolo São Paulo Menciona Uma palavra de Jesus Jesus disse Ele disse O nosso Senhor disse Que mais bem-aventurado É dar do que receber Agora veja só Mais bem-aventurado É dar do que receber Nós queremos receber Nós não queremos dar Mas a sua bênção Está em você dar Não está em você receber Está em dar A viúva Jesus estava olhando Enquanto eles estavam colocando As suas ofertas No No tesouro Na igreja E cada um Dos ricos Trazia Grandes quantidades De dinheiro Mas eles traziam Do que lhes sobrava Veja Deus não aceita E como ele não aceitou A oferta De Caim Deus nunca aceita A sobra Deus não aceita Uma oferta Sem revelação Porque se você Traz sobra Você não teve Revelação Se você entrega O dismo Por último Depois de pagar Todas as contas É que você não tem Revelação Do dismo Aí você não pode Receber a bênção Aí você pensa Que a bênção É somente Dinheiro Você dá dinheiro Deus te dá dinheiro Não Vai muito mais Além do que isso Vai muito mais Além do que isso É o que ele prometeu Então a viúva Deu duas moedinhas Jesus chamou Seus discípulos E disse Vocês viram? Aquela viúva Ela deu Duas moedinhas Mas era tudo Que ela tinha Era tudo Que ela tinha Eu estava Pensando Sobre isso O apóstolo São Paulo Vem E ele Diz Que o amor Ao dinheiro É a raiz De todos Os males A maior parte Das separações Hoje É por causa De dinheiro As brigas Nos lares É por causa De dinheiro Entre as famílias É por causa De dinheiro As guerras Todas as guerras É por causa De dinheiro Porque o que vence Tem o domínio Os Estados Unidos Venceu a guerra A segunda guerra mundial Teve o domínio do mundo E tem até hoje O controle De tudo Então as guerras Tudo Está em torno De dinheiro E Agora O profeta Diz que Para pregar o evangelho Não precisa de dinheiro Evangelho Não prega com dinheiro Prega através Do sangue De Jesus Cristo O sangue De Jesus Cristo É quem responde Ele disse Não é dinheiro É o sangue Agora Vamos ver Algumas coisas Aqui Que eu não quero Prolongar Vamos chegar No ponto Era de Filadélfia Parágrafo 18 E aí Jesus Diz aqui Em São Mateus 6 Versículo 1 ao 4 Que quando você Dá Com a esquerda A direita Não sabe Você dá Com a direita A esquerda Não sabe Tudo que você faz Para Deus Você ajudou o próximo Ninguém precisa ficar sabendo Só ele Que ele tem uma recompensa Para você Porque se alguém Ficar sabendo Você vai ser recompensado Aqui Que coisa Agora Durante o tempo Da vida De Wesley Veja Durante o tempo De sua vida Ele podia ter adquirido Grande riqueza Como durante o tempo Do irmão Brana Também O irmão Brana Podia ser o Pregador mais rico Da terra Nos anos 40 A 50 O parente De um milionário Nos Estados Unidos Foi curado E ele veio com cheque De 5 milhões De dólar Para o irmão Brana Naquela época Hoje Já é muito dinheiro E o Espírito Santo Desceu no coração dele E disse assim Mas eu não te chamei Para ser pastor E o irmão dele Chegou e disse assim Ô Billy É 5 milhões De dólar O irmão do irmão Brana Viu o valor E o irmão Brana Disse Pô irmão Se guarda o cheque O irmão Brana Era pobre Trabalhava Pagava A prestação Do terreno Que ele comprou Para construir O tabernáculo Ela estava pagando Para o banco Mas era 5 milhões Para construir A maior igreja do mundo E o homem E o homem Levou o irmão Brana Até Uma montanha E disse Vai olhando Essas terras Até onde você enxergar É meu Sabe aquela montanha lá Atrás da montanha Tem uma cidade Todos os bancos Da cidade São meus Isso aqui não faz falta Era sobra O dízimo O dízimo Da irmã Ait Mose Era o dízimo Do salário mínimo 110 reais Vamos dizer Hoje Talvez era 100 dólares O irmão Brana Queria devolver O Espírito Santo Diz Não Não Devolve A benção Para ela Você está tirando A benção Dela Mas senhor Mas ela não tem Nem o que comer Não Mas isso aqui Isso aí Aqui está o segredo Da benção dela Então você vê a diferença Do homem de 5 milhões De dólares E do dízimo Da viúva Ait Mose Ela tinha a revelação Ela estava Agora O homem já mostrou Para o irmão Brana Aquele milionário Que aqueles 5 milhões Não fazia falta Quando o jovem rico Veio a Jesus Eu até falei Esses dias Ele Jesus mandou ele Vender tudo E dar para os pobres Porque se Jesus Pedisse para ele Uma certa quantia Para construir uma igreja Ele ia dar Se pedisse Mil cabeças de gado Mil camelo Ele ia dar Não Ele disse Então vende tudo Deus quer tudo Porque as vezes Nós pensamos Que Deus Quer esmola Não, não Deus quer tudo Então o Wesley Ele podia ter adquirido Muita riqueza Mas não o fez Seu dito favorito No tocante ao dinheiro Era Ganhe tudo O que puder Eu gosto disso Ganhe tudo Tudo o que puder Economize Tudo o que puder O problema Das pessoas É esse Ganha E não Economiza Estão ouvindo? Vocês Pela internet? O problema É que vocês Ganham E vocês Não economizam Aí vocês Gastam Acima Daquilo Daquilo Que vocês Ganham E ainda Vocês vão No banco Faz Empréstimo 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 Não vai Para banco Fazer empréstimo Quanto mais Nesse tempo Vai matando Como diz A gíria O ditado Vai matando O peito Vai empurrando Mas não Te envolva Com agiota Bancos São agiotas O banco Sabe Que você Tem uma Casa Nunca Entrega A escritura Da sua Casa Para banco Nem Nem para Concessionária Então Ganhe tudo O que puder E economize Tudo O que puder E dê Tudo O que puder Agora Gente Quando a gente Vem trazer Uma mensagem É por experiência Às vezes As pessoas Vê a gente Com carro novo Ó o pastor Tem carro novo Como é que eu vou visitar O irmão Marcelino Lá na divisa De Santa Catarina Que as estradas ruins Que o irmão Paulo Foi comigo Num carro velho Fica no meio da estrada O novo Já quase fica Fazer setecentos E poucos quilômetros Sair de manhã E de noite E ter que estar em casa Há dificuldade Para pagar o carro É muito grupo É muitos irmãos Quando o pastor Só tem uma igreja local Que é da casa Para a igreja Ele nem carro precisa Ele vai de a pé Usa Uber Mas quando ele tem Que viajar Mil e quinhentos quilômetros Dois mil quilômetros Cinco mil quilômetros Fazer Quais dez mil quilômetros No mês Dez mil Já fez quantos Quantos mil quilômetros O teu carro Mil só Já fez Quanto tempo tem Sete né Eu em dois meses Eu troco Olha Dez em dez mil quilômetros Tá com Cento e noventa e dois mil quilômetros E você pensa que é fácil Pagar? Não Mas você tem que Manter Aquilo ali Por causa Da obra Trabalho Eu não acampo Bem que podia Não vou na praia Bem que eu podia Não passeio Bem que eu podia Né Tive nos Estados Unidos Não passei Tive na África Não passei Tive na Europa Não passei Só fui e voltei Vou no Pará Não passei Só visito Prego Ah mas Aí naqueles rios Às de noite Você tá pregando Tem que entrar Nos rios mesmo Então vamos voltar No assunto Dinheiro É o problema Né Gente Você tem que vencer Isso aí Você que tem Problema com mulher Você tem que vencer De repente De repente A sua mulher É o problema Não é o adultério É a sua Você não compreende Essa mulher De repente Você tem problema Com a fama Aí na internet Quer ser famoso Você tem que vencer Isso aí Deus não te chamou Para isso Então essas três coisas Quão estranho Seria para Wesley Voltar e ver A denominação Que ostenta O nome de metodista Hoje Eles são ricos Quão estranho Seria para o irmão Bran Voltar e ver O povo Que ostenta O seu nome Tabernáculos Tabernáculos Foto do profeta E eles são tão ricos Tão ricos Tão ricos Que são pobres Que são miseráveis Que são nus Que não viram Nenhum cordeiro Fora do trono Não viram Eles subir Com o novo nome Mas enriqueceram Quer dizer Foram atrapados Pelo dinheiro Então você tem que ter cuidado Com o dinheiro O dinheiro traz Bençãos e maldições É o tema Dessa noite O dinheiro traz Benção E traz maldições Por isso São Paulo disse Tendo que comer O que vestir Estejamos contente Eu sempre digo Temos que comer E se não tiver Estejamos contente Tem pastor Que tem dinheiro Mas tem pastor Que não tem Tem só a verdade Para o pastor Ficar rico Ele tem que deixar a verdade Porque enquanto Ele está com a verdade Ele não tem ninguém Só tem um pouquinho De gente Agora quando ele Larga a verdade Aí ele começa A ganhar dinheiro Conotável é o fato Que esta era É caracterizada Pela moeda Porque a mãe E as filhas Estão todas Comprando o seu caminho Para o céu Dinheiro E não o sangue É o preço De compra O dinheiro E não o espírito É o poder Que o eximpele E para a frente O Deus deste mundo Mamon Tem cegado Seus olhos Veja que Paulo Diz a Timóteo Que o amor Ao dinheiro É a raiz De toda espécie De males Toda Se abriga Em casa Não é porque A mulher está Fretando com o outro Através da internet Ou então o homem Tentando fretar Com o outro Através da internet É por causa Do problema Do dinheiro É que quer trocar Isso Quer comprar Aquilo Outro E para comprar Tem que ter dinheiro Gente, vocês tem que lembrar Que tem dívida Para pagar Depois de pagar As dívidas Tudo Aí compra Mas não vão Acumulando dívidas Chega o fim do mês Você diz Não sobrou Porque aí Vem o teste De Deus Aí você Não dizima Você não oferta Agora Quando a pessoa Está numa Situação difícil Faz um monte de voto Para Deus Aí Deus te abençoa Deus te dá emprego Deus te dá benção Aí passa um tempo Aí você quebra os votos A Bíblia diz Que isso aí é voto De tolo Deus não aceita É melhor que você Não vote Do que votar E não cumprir Agora o dinheiro O dinheiro abençoado É um dinheiro Que é dizimado Se o seu dinheiro Não é dizimado E ofertado Ele não é abençoado Não é somente Dizimado Ele tem que ser ofertado Para ele ser um dinheiro Abençoado Aí você tem Realmente Uma casa Abençoada Porque você dizimou Aquela casa Você ofertou Aquela casa Você tem um carro Abençoado Porque aquilo ali Foi dizimado E foi ofertado Você não anda Em cima de uma maldição De um carro maldito Porque você não dizimou O ladrão pode levar Mas ele está levando Uma benção Você está dentro De uma casa Você dizimou E ofertou Você está vestindo Uma roupa Mas você dizimou Aquele dinheiro Você ofertou Aquele dinheiro Você está com Uma roupa Abençoada Quando você Um dia que você Doar aquela roupa Aquela pessoa Vai vestir Uma roupa Abençoada Porque São Jura Diz Que você deve Detestar Até a roupa Contaminada Pela carne Ter a roupa Contaminada Por isso Quando a gente Ganha uma roupa Mesmo presente Você tem que orar Por aquilo ali Você se muda Para uma casa Ora Para aquela casa Você não sabe Os demônios Que moram Ali dentro Eu fui orar Para uma casa Que o nosso irmão Joacir Ganhou do A irmã dele Lá em Gravata E foi eu Irmão Jonas Dias Irmão Jonas Estava na porta E eu comecei A orar E quando eu comecei A orar E repreender Os espíritos Que estavam Naquela casa Ali Depois da oração O irmão Jonas Disse para mim Pastor Um velho Mulambento Me deu um empurrão Aqui na porta Quando ele Ele estava saindo Como se eu estava expulsando Ele me empurrou Tinha um demônio De mulambo Depois o irmão Disse Olha Aqui tinha uma rural Velha Aqui dentro Caí nos pedaços Só tinha trália Porque as vezes As pessoas Começam a juntar A astralia E ele não Desapega Daquilo E ele morre E ele fica ali Apegado Naquilo ali Aqueles demônios Ficam apegados Não é a pessoa Aquele demônio Porque a pessoa Já é um demônio Por isso A gente tem que fazer Quando você limpar Casa Você tem que fazer Uma limpeza geral Você tem que limpar E arrancar Tudo O irmão Brana Fala sobre aplicar O sinal E faz tempo Que nós não fazemos Aquela limpeza No lar Antigamente A gente tinha No lar Aqueles DVDs CDs Mundano Aquelas revistas Mundana Aquelas coisas De música Mundana Dentro de casa Aquilo ali Tudo atrai Demônio E a gente Tirava Para fora Eu creio Que nós estamos Chegando De uma hora De aplicar O sinal Mas não Com o vaso Sujo É hora De limpar Na nossa casa Vai gente De short Na igreja Tem pessoas Que não Respeita Vem de calça Na igreja Gente desviada Vem de calça Deve respeitar Vai na casa Da gente De qualquer jeito Agora Se você Colocar Tem gente Que fuma Até na casa Dos parentes Chega Já vai tirando Cigarro Vai fumando Você precisa Colocar a placa Se ela diz Aqui dentro Do meu pátio Você deve fumar Ah, então eu vou embora Então É ter um favor Porque você Está trazendo Maldição Aqui Para a minha casa Então é aquela hora Que nós temos Que fazer uma limpeza É como você Limpa a casa Você limpa a casa Você tira os tapetes Você afasta Os armários Para limpar Por trás Afasta a geladeira Para poder limpar Você joga veneno Para poder matar Os insetos E assim Nós temos Que fazer Uma limpeza Espiritual Nas nossas vidas Tirar Toda Amargura Todo Ódio Tudo Aquilo Que desagrada A Deus Tirar Do nosso coração Pedir ao Senhor Que nos dê Um coração Limpo Coração Novo Amém Então se você Se você Quer bênção Tanto na casa Espiritual Quanto na sua Casa Natural Aplica o sinal Diz que Desculpa Minha irmã Desculpa Meu irmão Mas aqui em casa Eu não posso Te aceitar Desse jeito Porque tem gente Que ainda não é convertido Tem gente Que não é convertido E a mulher Vai mostrando As pernas Aí tem um Converso ali Que ele não fica Olhando os seus olhos Fica olhando Onde está aquela moça Com as pernas Mostrando ali Agora se ela vai Coberta É diferente Mesma coisa Nas firma Como cristão Nas firma Que você trabalha Você tem que ser O exemplo Em toda parte Você está Nós queremos Aplicar o sinal Aplicar o sinal Na terceira puxada Irmão Brana Diz Você lança Fora Tudo Televisão Saia curta Tudo Que Não agrada A Deus Você lança Fora Irmãos Então voltando O assunto Do dinheiro O irmão Brana Diz que O profeta Balaão Onde tinha o dinheiro Ele estava ali Onde estava o dinheiro Ele estava Por isso Balaque Ele chamou Quando ele recusou Vim Atender o pedido De Balaque Balaque Fez uma oferta Maior Para ele Porque Balaque Sabia que o fraco Dele era o dinheiro Então Deus Te abençoe Que você tenha Assim discernimento Espiritual Você ganha pouco Peça a Deus Sabedoria Para você saber Administrar o pouco Que você Ganha Porque Deus Deus vai multiplicar Aquele pouco Ele multiplicou O azeite Da viúva Porque ela fez Primeiro O pão O bolo Para Elias Primeiro Deu para Deus Deus multiplicou A farinha Da sua panela Não faltou água Na sua casa Nem lenha Porque ele Primeiro Ela deu Para Deus Ela deu Por revelação Não faltou A saúde Na sua casa O menino Morreu Mas voltou A vida De novo Deus Deus foi colocado Em primeiro lugar Gente Nós temos que Colocar Deus Em primeiro lugar Então Mensagem Véu Adentro Eu estou aqui No parágrafo 11 Ele vai até O parágrafo 14 Que ele fala Sobre essas Três coisas Principais Ele disse Com sanção O problema Foi mulher Com saúl Foi a popularidade Mas com balaão Não foi mulher Não foi popularidade Foi o dinheiro Então Você ganha pouco O dinheiro O dinheiro pode ser Uma benção Na sua mão Mas pode ser Uma maldição Você quer que ele Seja uma benção Tira o de Deus Primeiro Tira com revelação De coração Tem gente que diz Ah, mas eu dou Dismo Eu dou oferta Eu não sou abençoado Mas você está dando Para quê? Você está dando Porque você tem Revelação Porque O Sadraque Bezáque Abednego Eles disseram Olha, se o nosso Deus Não nos livrar Nós vamos continuar Sendo crente Se ele livrar Mais crente ainda Mas conta As tuas leis Nós não vamos Obedecer Então você tem Quando você entrega Seu dismo Aquilo não é seu A oferta Você tira Do que é seu Você sabia que Na oferta Que está a sua benção? Porque quando você Entrega o dismo Você tirou uma coisa Que não é sua Você ganhou mil Tirou cem E não é seu Agora é a hora De você Realmente Colocar a sua fé Em ação É entregar a sua oferta Entregar a sua oferta Para Deus Porque ali é onde Deus nos prova É na oferta Para pregar isso aí Tem que ter experiência E tem que Realmente estar fazendo É ali Que está o segredo É É Malaquias 3 Eu abrirei a janela Do céu E darei benção Sem medida Darei benção Eu sei que tem pessoas Mesmo me ouvindo Aqui presente Que pode levantar E contar Eu não tinha nada E Deus me deu Hoje eu tenho casa Outros dizem Hoje eu tenho carro Por quê? Deus primeiro Gente Bote Deus primeiro Ah Mas vai faltar isso Acho que eu vou deixar Para o mês que vem Você já pensou Se Deus deixar Para o mês que vem Para você também? Ah Esse mês aí O patrão não vai te pagar não Ah O mês que vem também Ele não vai te pagar não Nem o fim do ano Ele vai te pagar Vai ficar um ano Sem receber Mas Deus é fiel Mesmo se nós Nós não somos fiéis Ele é fiel Então o dinheiro Ele traz benção Mas ele também Traz maldição Veja só Isaú Isaú desprezou A benção dele Depois ele foi Ao seu pai E disse Pai não tem Nenhuma benção Para mim Ele foi profano Vendeu por um prato De lentilha Vendeu por um prato De lentilha Enguizado Estava com fome Ele tinha que lembrar Que aquela fome Ia passar A sua mãe Não ia negar Um prato de comida Para ele Mas ele queria De Jacó Jacó queria a benção Ele foi ao seu pai Depois disse Pai não tem mais Nenhuma benção Esse filho Não tem mais nada Teu irmão Levou tudo Depois Jacó Foi negociar Com Deus Quando ele teve A visão da escada Que os anjos de Deus Subiam e desciam Sobre ela Ele fez um voto Ele disse Senhor se tu for comigo Tudo que tu me der Eu te darei um dismo Foi um dismo Por voto Olha ele foi sem nada Quando ele voltou Ele tinha rebanho Era um rei Quando ele voltou Tinha família Tinha filhos Filhas Tinha gado Por que? Botou Deus Em primeiro lugar Abraão Abraão Depois da guerra Ele encontrou Deus Primeira coisa Foi dar o que era de Deus Eu digo a vocês aqui No tabernáculo Através da internet Coloque Deus Em primeiro lugar Aí está a benção Só você colocar Está a benção no lar Sabia? Está a benção no lar Porque a maior parte Dos problemas nos lares É dinheiro Mas se aquele dinheiro É abençoado Aquele lá É abençoado Aquela família É abençoada Eu lembro Eu lembro A irmã Que ela dizia Para os filhos Você estuda Que vai ter Que deixar o dismo Aqui Eu não quero Maldição Dentro da minha casa Ela era brava Não, não Não quero ladrão Filho ladrão Eu não quero aqui De repente Ela está até me ouvindo Ela fazia os filhos Tudo botar o dismo ali E depois domingo Levar na igreja E Deus abençoou Deus abençoou E sem aplicar o sinal Aplicar o sinal Em casa Na família Se aplicar Então o dinheiro Ele traz bênção E ele também traz Maldição Vamos ficar de pé Dinheiro a gente fala Bem pouquinho Falar muito Não o povo esquece Vocês oram por mim Que Dia 5 Eu estou indo para Belém Para dois dias de reuniões Lá 7 e 8 Com os pastores As igrejas Que vão estar reunidas Em Benevides Vamos estar ali Então a gente Pede as suas orações A gente estará falando Os irmãos ali Em Belém Será transmitido Vamos orar pela irmã Veridiane André E Veridiane Veridiane está com problema De gripe E André Quem é esse aqui Ele tem problema Saúde Faz tempo Vamos curvar Nossas cabeças Vocês têm pedido Levante sua mão E receba Sua bênção Só creia E receba Creia que você já tem A sua bênção Só creia Aposentadoria Que você está buscando Somente creia Pai Celestial Deus Todo-Poderoso Deus teus filhos O que eles estão realmente Pedindo a ti Pai Tua palavra diz Pedi e dá-se-vos-á Buscai e acharei Bater e abris-se-vos-á Cura o André De todo aquele mal No nome de Jesus Cristo Eu repreendo aquela doença Aquele mal que eu deixo Repreendo essa gripe Que ela não venha tomar controle Da irmã Veridiane Mas que ela seja curada Para a glória de Deus Senhor nós te agradecemos Também pela cura Da irmã Elodie Que testificou Nessa tarde Que recebeu A libertação Ó Deus Nós te agradecemos Porque o Senhor Mesmo ontem Hoje e eternamente Guarda teus filhos E abençoa cada um Levando em paz Para os seus lares Amém Deus abençoe os irmãos Mais um hino Pode sentar um pouquinho Deus escreveu A tua história antes de você nascer Ele sorriu quando imaginou você Se preocupando em fazer cada detalhe ter Teus pais não sabiam Que iria nascer um grande vencedor Do ventre da tua mãe Jesus te colocou E o fruto ali gerado E o fruto ali gerado seria um milagre O inimigo lutou até o fim da sua gestação Tentando por um fim mas não tinha noção Que ali nascia alguém segundo o coração de Deus Então você nasceu na terra Então você nasceu na terra Foi cumprindo Foi crescendo com o seu chamado E de pouco a pouco foi construindo um legado Foi fechando o seu melhor Pra construir uma história E alguém falou Como pode um ungido sofrer tanto assim Como pode ser provado e nunca desistir Eles não sabem quem te fez essa promessa Não estão sabendo quem é este teu Senhor Enquanto muitos não estão acreditando A tua benção está chegando Tá chegando, tá chegando a tua vitória O ponteiro do relógio está marcando a hora E Deus está orando pra alguém aqui E esse alguém quero ver, quero ver Eu quero ver a sua vida ser abençoado Quero ver a sua história hoje ser mudado Eu quero ver essa porta se abrir Eu quero ver Deus vai honrar você Vai te surpreender O que você pediu Deus hoje vai fazer Vai quebrar os grilhões Desatar as prisões E o novo hino você vai cantar Em lugares altos você vai chegar Esse é o tempo Deus determinou Essa é a hora de ser vencedor É o fim desse deserto É o fim desse deserto E o começo da vitória E o começo da vitória Deus vai honrar você Vai te surpreender E um novo hino você vai cantar Em lugares altos você vai chegar Esse é o tempo Deus determinou Esta é a hora de ser vencedor É o fim desse deserto É o fim desse deserto É o começo da vitória E o começo da vitória Amém? Nós estamos acompanhando através da internet Deus abençoa todos os nossos irmãos Amanhã a partir das quatro e meia da tarde Estaremos em Sapucaia Mais um culto Estamos aguardando o irmão Leandro Irmão Fabiane Lá de Lagiado Que vai estar conosco E todos vocês estão convidados Aqui de Santa Maria do Eval E de toda parte Para estarem conosco E agora nós podemos ter Acho que 40, 60% No tabernáculo E aguardamos a cada um Em nome do Senhor Jesus E agora nós podemos ter